O Guilherme Amado está forçando uma barda enorme para dizer que a culpa é do Bolsonaro desse processo, desse projeto não ter passado. Mas vamos entender o que é isso. É fato que havia um projeto que reduziria o preço da gasolina e Bolsonaro não fez nada, não apoiou? Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, de que projeto que eles estão falando? Eles estão falando do projeto de posto sem frentista. Um projeto que eu acho que já passou da hora de aprovar isso. Na verdade, já teve um projeto desse tipo aprovado lá nos anos 2000, mas aí o pessoal arrumou, deu um jeito, fez um trambique qualquer lá, cancelou a parada, proibiu a parada. A ideia, o que alegam os críticos desse tipo de projeto? Que o projeto tira emprego do frentista. Frentista trabalha em posto de gasolina, se você tiver a possibilidade de posto sem frentista, muitos vão perder o emprego. Eu acho isso uma idiotice, porque, primeiro, nem todo posto vai querer não ter frentista. Vai surgir postos com frentistas e postos sem frentistas. Como é a dica de passagem na maior parte do mundo? Mesmo lá nos Estados Unidos, em que a maior parte dos postos não tem frentista, existem postos com frentistas, sim. Porque a questão é justamente quanto é que você está disposto a pagar pelo luxo. Você não precisa mexer na bomba, botar no seu carro e coisa e tal. Se você estiver disposto a pagar um pouco mais pela gasolina, você vai no posto com frentista. Se você tiver duro de grana, quiser botar você mesmo a gasolina no seu carro, você vai num posto sem frentista e faz você mesmo tudo. Eu, na época, até preferia isso. Por quê? Porque eu tomo mais cuidado. Eu não gosto de encher o tanque até o talo, que muito frentista faz. Você bota pra encher o tanque, o cara enche o tanque até desarmar a bomba e ainda vai tentando encher mais um pouquinho. Eu acho isso horrível, porque arrisca vazar a gasolina e manchar a pintura do carro. Não precisa disso, não vai ser três gotas de gasolina a mais que vai fazer diferença. Então, eu tomo mais cuidado. Prefiro que destravou, para já a bomba, não vou botar mais coisa. Enfim, eu sou super favorável a esse projeto. Agora, o erro dessa história toda é o Guilherme Amado colocar essa culpa em Bolsonaro. Porque, na verdade, não é culpa dele. Essa matéria tem resistência na Câmara. Os deputados, como eu falei, já teve essa iniciativa lá nos anos 2000. Os deputados são contrários, porque acham que vão perder muitos votos de muitos frentistas que tem por aí. De novo, eu acho uma besteira. Eu acho que não vai acabar emprego pra frentista, ainda vai ter muito emprego pra frentista. É lógico, vão haver postos que vão demitir frentistas, não tenha dúvida. Você querer manter uma profissão, manter todo um gasto das pessoas, pra uma profissão que não é necessária, que as pessoas podem passar sem isso, é um absurdo, é anti-econômico pra caramba. Seria a mesma coisa que você proibir a luz elétrica pra não... E os empregos que perdeu a indústria da vela, o pessoal fazia vela, cara. Perderam emprego tudo. O pessoal computador hoje joga fora os computadores, cara. Pensa o empregado nas fábricas de máquinas de escrever, cara. Não pode, acaba com o computador, vão botar as máquinas de escrever de novo. Você não pode pensar desse jeito. Do jeito que tá hoje, frentista não é necessário. Existem bombas de autoatendimento com muita facilidade por aí, que tranquilas de operar. O sistema funciona basicamente igual lá nos Estados Unidos. Você para o carro. Em alguns lugares você tem que pegar o token da bomba pra poder usar ela. Em outros lugares você já começa a usar a bomba, bota no seu carro o quanto você quer. E daí você vai depois no caixa que fica lá dentro do posto e paga o valor que deu ali na sua bomba. E pronto, resolvida a questão. É muito rápido de fazer. É muito simples de fazer. E lógico, como eu digo, não vai acabar frentista. A maior parte dos postos vai preferir continuar. Até porque muitos motoristas preferem um frentista fazendo isso do que eles irem lá e fazerem. Enfim, mas eu acho um absurdo. Liberdade econômica é liberdade econômica. Deixa o cara fazer se ele quiser. Aí vai ver, se não tiver pouca gente usando o posto por ser posto alto de serviço, deu errado a ideia. Na época, quando teve isso nos anos 2000, funcionou durante alguns meses isso no Brasil, os postos sem frentistas ficavam lotados, porque a gasolina era mais barata um pouquinho. Era pouca coisa, eram poucos centavos. Isso é outra coisa que eles estão falando aqui. É um projeto que prometia reduzir de 10 a 15 centavos o preço da gasolina, pela eliminação do frentista. Mas, na verdade, na prática, não era isso tudo, não. Eu lembro da época, era coisa de 5 centavos, 3 centavos. Ainda assim, na gasolina, como você vai abastecer a gasolina, vai encher um tanque, 3 centavos, 5 centavos, que seja, no final dá uns 10 real, 20 real, já é alguma coisa que você economizou nessa história toda. Então, vale a pena, se você está disposto a fazer a coisa, vale a pena você ir nesse tipo de posto sem frentista. Então, realmente é uma pena que esse projeto não tenha passado, parece que ficou na comissão de desenvolvimento econômico, já foi bloqueado lá. Em tese, não pode... Olha só, essas comissões da Câmara, elas não são impeditivas, ou seja, esse projeto foi negado nessa comissão aqui, isso não quer dizer que ele não possa ser levado a plenário. A única comissão que é impeditiva é a Comissão de Constituição e Justiça, porque em tese, se não foi aprovado ali, é porque não é constitucional, então não adianta votar. Mas nas outras comissões todas, o voto delas é meramente de opinião, se vale a pena ou não. Então, na verdade, fica aqui um aviso para o Bolsonaro. Olha aí, Bolsonaro, tem um projeto de lei que pode ainda servir para reduzir alguma coisa na gasolina. Não é uma grande quantidade, tem muita resistência na Câmara, acho pouco provável que consigam aprovar, mas, quem sabe, vale a pena forçar isso daí. O fato de não ter passado nessa comissão aqui não quer dizer que não possa ser votado em plenário. A única comissão que é determinante é a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver como é que caminha isso. Obrigado por assistir o vídeo. Até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.